Bom, vamos falar de Tarrafas? Vamos falar de Tarrafas. Atenção, o pessoal do Tarrafas está me esperando lá. Olha, a situação política lá de Tarrafas, ela mudou, mas mudou muito da eleição passada, da eleição que se passou em 2020, para próximas eleições. Já mudou o quadro. Na eleição passada, o candidato da oposição quase derrota o prefeito atual, que foi candidato à sua reeleição, o Eronilds, perdeu por apenas 200 votos, muito poucos votos, e o Tayano conseguiu vencer as eleições. Conseguiu vencer. O Terto, que é o pai de Tayano, apoiou o Eronilds, não apoiou o filho. A Francisca Reis apoiou o Eronilds, que era vice dele, inclusive, era vice, candidato à vice do Eronilds. O Antônio de Zé Alves, outra liderança forte, ex-vereador, também apoiou o Eronilds. E outras pessoas lá, lideranças menores, apoiaram o Eronilds. Mas todas essas pessoas que eu estou me referindo, já não apoia mais o Eronilds. Já não está mais com o Eronilds. O Eronilds será candidato a prefeito novamente, mas já vai para as eleições do ano que vem, sem esse grupo de pessoas que eu falei. E aí a gente calcula em torno de 800 a 1.000 votos. E olhe lá, se não for mais, que o Eronilds perdeu, está certo, com a saída dessas lideranças. Eu não sei aonde é que o Eronilds vai conseguir, como é que ele está trabalhando para conseguir juntar esses votos que perdeu. Como ele vai fazer? Como ele vai fazer? Lá é o Eronilds. O candidato do prefeito, o candidato do prefeito, é o Romerito, que a gente sabe, é o Romerito, que é o candidato do prefeito. O Romerito é secretário de saúde, é o candidato do prefeito e o candidato do irmão do prefeito, que é o Joe. O candidato é ele, Romerito, segundo o levantamento que eu fiz. O neto Alcântara, está certo, juntamente com o Elmano, possivelmente não vá apoiar a candidatura de Romerito. É o que a gente sabe. Então, se isso acontecer lá na frente, a situação também, por outro lado, fique muito difícil para que o Tayano consiga eleger o seu sucessor, que é o Romerito. Porque o neto Alcântara também é uma liderança, e eu posso até dizer, uma das maiores, se não for a maior, é uma das maiores, o neto Alcântara. Se o neto Alcântara, que já foi prefeito, que a mulher já foi prefeita, o Elmano, que é o irmão do neto Alcântara, e a Francisca Raiz, evidentemente que a Francisca Raiz, se caso o Elmano seja candidato a prefeito, como se fala, a Francisca Raiz, a tendência dela é apoiar o genro, né? Apoiar o genro. Então, fica aí, o Eronildes, o Elmano e o Romerito. Mas me diga uma coisa, e a liderança forte, que é o neto do Chiquinho? O neto do Chiquinho é presidente da Câmara, o neto do Chiquinho já foi vice-prefeito, o neto do Chiquinho já foi... é uma forte liderança lá em Tarrafos, aquela região caissara, toda aquela região. Não é fácil o cara não ter o apoio do neto do Chiquinho, é muita gente que acompanha o neto do Chiquinho. Para onde é que o neto do Chiquinho vai? Está rompido com o prefeito. O neto do Chiquinho está rompido com o prefeito. Agora, não se sabe se o neto do Chiquinho irá retornar para a base do prefeito, ou se vai ficar apoiando o neto Alcântara, ou se se lançará candidato a prefeito, ou se irá apoiar Eronildes. As informações que eu tive, que a tendência, segundo lá, é ele apoiar o Eronildes. Mas o neto também pode se lançar candidato. Neto do Chiquinho, tá? E o terto? O terto não apoia ninguém, está neutro. O terto está só vendo o sibito piar. Ele está ouvindo lá o sibito piano. Aí, quando ele souber onde é que o sibito está piano, é que ele vai dar a resposta. O terto não será candidato, mas também é uma liderança forte, né? É uma liderança muito forte que pode ajudar a um candidato a se eleger. O povo gosta do terto. Ah, mas o terto não tem mais voto. Quem é meu amigo, quem não tem voto sou eu. Vocês estão enganados. É lógico que o terto tem seus votos. Quem falou para você que o terto não tem seus votos? Tem. E como tem? E como tem? Então, nós vamos aí ver, né? Como bem direitinho, como é que vai ser. Já estamos dando a dica, né? O cavalo passou selado. Essa é uma opinião minha. Não sei se vai acontecer, né? Mas o cavalo passou selado para que o Aeronildes pudesse montar. Não na eleição passada, mas nessa eleição. Mas aí eu não sei o que foi que deu na teia, o que foi que deu nas ideias do Aeronildes, romper com várias lideranças e, dentre elas, três lideranças fortíssimas, que é a Francisca Reis, né? Francisca Reis, que é o Antônio Zé Alves, né? Que é o terto. Sim, aí tem por outro lado. A Teca Lopes também tem sua liderança. Não sabemos ainda se a Teca Lopes, juntamente com o seu irmão, com a sua turma, vai ficar com o Tayano. Não se sabe. A Teca Lopes está na dela. Também está que nem o terto. Vendo e tentando ouvir o Sibito Piar para saber para onde é que vai. Tá bom? Então, essa é mais ou menos, né? O quadro, mais ou menos, lá de Tarrafas. Tá bom? Fique sabendo de tudo com José e o Leite.